Ela cobre 70% da superfície do planeta, compõe 75% do nosso cérebro. É, realmente estamos sempre com ela na cabeça quando estamos com sede. É impossível vivermos sem a água, mas para entendermos a importância de preservá-la, que tal um pouco de matemática? 97% da água mundial é água salgada, ou seja, somente 3% é água doce, que serve para consumo, mas 2% estão congeladas. Se só temos 1% da água do planeta para consumo e a população não para de crescer, a expectativa é que seremos 9 bilhões até 2050, como fazer essa roda não parar de girar? Aqui as crianças aprendem a preservar, compartilhar e que as soluções podem estar nas coisas mais simples. Essa água disponível está lacrada no planeta pela atmosfera. A questão é ela ser potável, ou seja, própria para consumo humano. Por isso, o projeto Água ensina para as crianças das escolas públicas a importância de preservar, economizar e recuperar os recursos hídricos. A ideia é a gente começar um trabalho teórico dentro das escolas, onde a gente faz uma palestra com ensinos básicos sobre a água. E depois a gente traz as crianças para cá para fazer os programas práticos, porque a gente sabe que a criança absorve muito mais ensinamento quando você mistura teoria com prática. E é nessa fazenda, com 210 mil metros quadrados e 32 nascentes de águas no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que o projeto acontece. E se a gente não tem floresta, a gente prejudica todo o meio ambiente, a gente prejudica todo o nosso planeta. Alunos da Escola Municipal Barros Franco assistem atentos à palestra. Depois, vem um momento mais colorido e poético, um jardim das borboletas, onde eles aprendem a importância desses seres, que podem viver segundos ou semanas, e são polinizadores que contribuem para a manutenção da flora e da fauna. Pausa para um lanche para dar energia, porque agora é hora de colocar a mão na terra para ajudar no reflorestamento da área. Nos 13 anos do projeto, já foram plantadas 10 mil mudas. Quando a gente planta uma árvore, a gente está plantando várias fontes. A gente não pode matar as árvores, a gente também tem que preservar um pouco a água. Eles têm acesso, desde a captação da água da chuva, a uma mini estação de tratamento, que mostra todo o processo que passa a água até chegar na nossa casa. Antes do projeto, essa fazenda foi uma fazenda de café e cultura, tinha uma plantação de café muito grande, e depois se tornou uma granja de suinocultura. Nós tínhamos uma granja aqui com cerca de 3 mil animais, que foi o que devastou um pouco a fazenda. A pecuária e a agricultura nos moldes de hoje consomem mais de 70% da água potável do planeta. Por isso, eles aprendem sobre a irrigação por gotejamento, que tem um desperdício de menos de 5%. O Brasil é o quarto maior consumidor de água do mundo. O brasileiro consome, em média, quase 4 mil litros por dia. O grande problema é o desperdício, lição que Isabela aprendeu hoje e já vai praticar assim que chegar em casa. Eu vou, toda hora que eu tomar banho, eu estou lavando meu cabelo, vou desligar a água. E quando eu estou esfregando as louças, eu vou desligar a água. E quando eu estou levando meu cabelo, eu vou desligar a água.